Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. Brasileiros já acessam a internet mais pela TV do que por tablets, segundo uma pesquisa do IBGE divulgada hoje. 10,6% das residências brasileiras têm uma TV conectada, contra 10,5% das que possuem um tablet com a mesma capacidade. Essa mudança pode estar relacionada tanto às quedas na venda de tablets nos últimos anos, quanto à popularização de smart TVs e de notebooks dois em um. No total, 7 em cada 10 casas brasileiras tinham acesso à internet no final de 2017, contra 66% no fim de 2016. O meio de acesso mais comum continua sendo o celular, que está presente em 92% dos domicílios. Computadores, no entanto, estão em queda, tanto em sua presença nas residências, quanto no uso para acessar a internet.